Olá, sou Pedro Abu, ator, tenho 56 anos, sou formado pelo SENAC de São Paulo e também pelo CPT, Centro de Pesquisa Teatral do diretor Antunes Filho, com quem trabalhei por cinco anos. Com Antunes, participei de algumas montagens como Senhora dos Afogados, A Pedra do Reino e Preta Portê. No cinema, fiz uma participação no filme da Tata Amaral, chamado Hoje. Também fiz uma minissérie chamada A Grande Viagem, da Carolina Okoshi Fiorati. Fiz participações pequenas em alguns filmes que ainda não estrearam. E é isso, estou à disposição para futuros trabalhos e espero ser escolhido por vocês. Muito obrigado. 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 Obrigado.